Estamos em pleno outono, o inverno veio aí também. Hoje vou falar um pouco de quais as tendências a usar quer no BTT, quer na estrada. Portanto, segue as minhas dicas e espero que gostes. Um dos pontos importantes, e antes de irmos para a estrada ou para o BTT, é a primeira peça interior. É esta que é a nossa primeira camada e é esta que regula também a temperatura do nosso corpo quando da prática desportiva. Durante o outono e durante o inverno encontramos sempre dias agradáveis. Se o dia estiver agradável, por que não usar um calção e o sapato tradicional sem qualquer proteção? Num dia como este, em pleno outono, estamos com 19 graus e hoje estou a usar um jersey praticamente de verão, outono. Estou a usar pernitos, estou a usar manguitos. Estes altamente reguláveis com as temperaturas que possamos encontrar durante um treino ou uma volta entre amigos. Por que não ter sempre à mão um colete ou um casaco, ambos impremiáveis, porque estamos a falar de algumas graus que não nos incomodam e estamos sendo salvaguardados caso o tempo, de facto, possa mudar. Em outros dias, um pouco, se calhar, mais adversos em termos de temperaturas, por que não usar um casaco que nos dê ainda mais conforto e onde só é realmente necessário termos antes uma primeira camada, a roupa interior. Dentro da categoria dos casacos de inverno, esta é uma peça diferente, um pouco mais leve e, claro, continua a ter os mesmos detalhes, onde, por exemplo, podemos referenciar, como podem ver, a parte em que podemos pôr um telefone ou um iPod, se quiserem levar um contacto ou música connosco. Para condições adversas, temos uma capa para os sapatos, onde nos pode ajudar de forma a que cheguemos a casa com o máximo conforto e com os pés quentinhos, conforme desejamos. Na estrada, um dos fatores principais é a forma como produzimos os nossos joelhos e isso é, de facto, essencial. É na estrada que apanhamos mais frio, é na estrada que podemos sentir realmente que as condições estão muito mais adversas, quando comparado com o BTT. Em termos de visão, nesta altura do ano, aconselho vivamente o uso de óculos, neste caso, de lente transparente. Em termos de luvas, são muito importantes. No BTT, estamos sempre mais resguardados e, claro, podemos usar uma luva mais leve e mais respirável. Em termos de estrada, de facto, com o frio que se faz sentir e a exposição que temos, convém sempre usar uma luva que nos dê mais conforto e, claro, que nos mantenha as mãos sempre mais quentes. Posto as dicas que te deixei, que vais fazer, vais para o monte ou vais para a estrada? Passa por uma loja SportZone e conhece os artigos BergCycles que temos ali, eu estou a dispor.